A gente está em processo eleitoral na rede desde o dia 1º, os representantes de turma fazem o levantamento na sala de aula de quais são os alunos que se interessam por um cargo no Grêmio, aí eu faço a listagem oficial dos candidatos com o número de urna, o voto é sempre eletrônico e os 12 mais votados vão entrar e eles mesmos montam a chapa com quais cargos cada um vai assumir e eles escolhem por ordem de votação, então o primeiro colocado pode ser o presidente ou não, ele pode escolher o que ele quiser. Agora são 20 escolas e a gente vai fazer um trabalho bem legal aqui na rede. Legenda Adriana Zanotto